Fala galera, beleza? Meu nome é Márcio, vai se conhecendo comigo no jogo dele. Tô representante da Red FPS no Mundial. Tenho criativo de estar viajando pro Mundial, acreditar o Brasil, pô, muito foda. Treinamos bastante pra isso. E vamos lá tentar deixar o nosso título em casa. Formos a última função que vai dar pra vencer aí. E é isso, a expectativa tá muito grande, estamos treinando muito bem. 10. Bala neles. Tchau.